Olá pessoal, boa tarde, Miseu da ER Portas Ecessórios, hoje estou aqui com a estradinha, ano 2014, 3 portas, e eu vou colocar um alarme da Pouso de Tron nessa estradinha, e eu estou fazendo esse vídeo para poder apresentar o seguinte para vocês, eu tive uma dificuldade de encontrar isso aqui, chicote pré-disposição da estradinha, normalmente a maioria dos fit vem aqui, nessa região aqui, perto do computador da chave de ignição aqui, nessa capa de baixo, ou vem aqui, muito comum também vir aqui nessa região, essa aqui porém eu desci a caixa de fusível, abri aqui, e praticamente já tinha concluído aí que essa estradinha não teria chicote pré-disposição, embora até onde que eu tinha informação, é, o Grande Siena modelo 2018 não tem pré-disposição, mas os demais sempre tem, mas essa aqui parecia não ter, procurei, procurei, quando eu já estava para desistir, eu achei o pré-disposição dela, eu quero mostrar para vocês, aqui ó, ó, atrás da caixa fusível, temos essa fiação aqui, certo, e o pré-disposição sai junto aqui, ó, ó, olha ele na minha mão aqui, ó, faz a volta, fica lá por trás, lá, certo, você pode, ó, eu joguei ele aqui, ó, que tal o pré-disposição completo, inclusive, ó, com fio de subida de vidro pelo alarme, certo, completinho, completinho aqui, ó, todas as fiações normais, ó, positivo, negativo, a chave, seta, traves de estrava, sensor de porta, levantamento de vidro, completo, uma instalação é super, hiper, mega fácil aí, como sempre é nos estradinhos, é claro que tem algumas versões da Fit que não tem o traves de estrava, por exemplo, aqui, certa hora que eu tiver com uma aqui, aí eu vou fazer o vídeo para vocês, o traves de estrava geralmente aqui, ó, esse fio azul com branco, azul e branco aqui, o traves de estrava, é, então, algumas versões não tem, de fato, algumas versões não tem esse fio, é, mas esse aqui tem completo, então, estradinha 2014, eu mostro aí para vocês o modelo do volante, por exemplo, dela aí, ó, três portas, certo, chicote pré-disposição, a pergunta, tem o chicote? Tem, ele é um pouco difícil de achar, ó, mas ele sai bem por trás ali, ó, só você olhar mais ou menos aqui, ó, no rumo dessa, certo, ó, fica bem embaixo aqui a saída dele, fica bem escondidinho, muito bem escondido, mas tem ele aí, beleza? Então, tá aí essa dica, o mundo da caixa de fusível dele é esse aqui, ó, certo, ó, para vocês verem aí, ó, ele tem o chicote pré-disposição, beleza? Se você gostou do vídeo, foi útil aí, conseguiu te ajudar, como, para mim aqui, eu procurei, não achei nenhum vídeo que me respondesse essa questão, se ela tem ou não tem o pré-disposição, então, para mim, um vídeo desse seria muito útil, se para você também foi útil, não esqueça de deixar o seu like, para nos incentivar aí sempre a fazer novos vídeos, se inscrever também no canal para nos ajudar e continuar nos seguindo aí para os próximos vídeos, beleza? E todos com Deus, até a próxima!